Ó, como é que tá batendo Quem quer coxinha Quem quer coxinha, fala Ó, como é que bate na porta Tá batendo na porta por quê? Hã? Uma coxinha pra cada um Coxinha de pernil ainda Uma de pernil, outra de que? É, frango de poró Um de frango de poró E outro de pernil Agora vamos ver rapidez Bota a boca na coxinha Vai pra fora, vai pra fora todos os três Tira a mão daí Tira o mochil daí Tira mais uma das mochil aí Ué Todo mundo sentado lá Volta Só O céu O céu vai pegar a coxinha Vai correr pra lá Vai ficar Pega a coxinha e não come não O tom como na bocada Vou dar essa aqui de frango pra tu Que o tom como na Tom, vamos lá Tom, que é isso, ó Dá uma patinha direita Sai, cara Senta, senta Senta Não precisa não Só o tom, né Só o tom que é educado, ó Ó Vem aqui Fomeu? Já Ah, tadinho Vou achar esse patinho fofo Então foi o seguinte Vou dar um pedacinho pra você mais Pra coxinha Seu patinho fofo Sai fora, Théo Toma 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 Vai, toma Ah Eu dei pro Théo Ah, tadinho Vou dar só metade O gajo tá goido Pode ser metade Toma Toma, gajo Ó, bateu no poxinho Ih, ó Ô, moleguinho Moleguinho também Vai com um de pelo Toma, Toma Toma, você comeu duas Toma, dá Você comeu duas Chega 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 Chega, porque acabou a coxinha Acabou as coxinhas Só três coxinhas Nossa Tem alguém ficando careca aí, gente? Tá ficando careca Leva, filha Rastão, tá calmo Vou jogar o rastão E repartir Ele treinado Ele agora Ó Né? Ó Rastão não quer não Oi, filho Pega ele, Tó Pega ele Pega Pega, papai Pega ele Vai pegar Todo mundo Pega o Tó Pega o Tó Todo mundo Todo mundo Pega o Tó 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 Tá lindo Tá lindo Vai com ele Vai com ele, cara Vai com ele Pega o Tó Pega o Tó Pega o Tó Pega o Tó Neto Pega o Tó 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 Meniga Meniga Bolota O Gays tá muito gorda, Gays